Olá pessoal! Hoje eu vim fazer aquela tag testando o marido e namorada que a Vanessa pediu para mim fazer. Então ele está aqui com muita dificuldade, que ele detesta fazer isso. E ela sabe... Mas eu prometi que é a última vez que ele aparece. Com certeza. Então vamos lá. Onde você me conheceu? Nova Gelantino, Mato Grosso. Qual o primeiro presente que você me deu? Foi um som. Não lembro da marca, mas foi um som. Do que mais eu tenho medo? Medo de muita coisa. De tudo. De rato. O que eu não comeria por nada? É complicado, hein? Nem eu não sei. Não tenho ideia. Eu como tudo. Minhas manias. Várias. Várias. E estão várias, não? Várias. Então fala uma. Mania. Mania de achar que está certo o tempo todo. E na maioria das vezes estão. Qual número é o caos? Trinta e sete. Trinta e sete. Da Europa, né? Qual música é a nossa música? Não sei. Acho que a gente não tem nenhuma música. Qual o meu programa de TV favorito? TV? Amei. Não tem. Você não vai, eu assisto TV. Acertou. O que eu mais compro? Você mais compra? Tinta de cabelo, não. Roupa, sapato. Qual é a coisa que eu faço que mais te irrita? Qual é a coisa que me irrita? Tá bem, hein? Se falar que eu não faço nada. É? É isso aí. O que acha do meu canal do YouTube? Terrível. Não gosto disso. O que mais gosta em mim? Tanto personalidade e fisicamente? Caráter. Fisicamente também? E fisicamente. Pode falar? Não pode, né? Deixa pra lá. Pula esse pedaço. Acabou. É só isso. Viu? Nem é tanta coisa. Ok. Obrigado. De nada. Tchau, tchau. Tchau, meninas.